Adeus ChatGPT, adeus Copilot. A Google acabou de liberar em seu navegador, ou seja, todos os dispositivos e PCs que tiveram navegador. Google Chrome vai poder utilizar ou ativar a nova inteligência artificial. Cara, ficou sensacional. E não é só isso que chegou nessa nova versão. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E você vai aprender agora a ativar esses recursos no seu navegador. Eu não vou ler artigo para isso não. O nosso canal é avançado. Por isso eu digo para você, verifique a sua inscrição no canal e ativa o sininho. Cara, isso é muito importante. Beleza? Então a primeira coisa que você precisa fazer é acessar o seu navegador Chrome. Vim aqui em configurações. Depois, aqui eu vou tirar meu webcam rapidamente. Você vai vir aqui agora em sobre o Google Chrome. Você precisa estar com essa última versão aqui, tá? Ou seja, você vai selecionar e se tiver uma versão anterior, ele vai atualizar. Aparecendo aqui, atualizando. Aí você vai atualizar. Vai reiniciar o navegador. E a partir daí, você já pode utilizar esses recursos aqui. Mas antes, cara, está acabando essa promoção aqui, cara. Preste atenção. O melhor antivírus da Caspersky é a versão mais completa que dá acesso a um profissional de TI da própria Caspersky para entrar no seu PC via acesso remoto com a sua supervisão para verificar vírus na sua máquina. Essa versão te dá isso aqui, meu nobre. É sério? Aproveite. 80% de desconto. É muita coisa. Só clicar no link no primeiro comentário fixado. Utilizar esse cupom que está bem claro aqui para você. Intel EGD. Utilize o cupom. Não tem segredo. Colocou aqui, ó. Olha só o desconto que você vai ter, cara. Aproveite. Um ano, cinco dispositivos, tá? Windows, PC Mac, beleza? Android, iPhone. De boa. Cara, olha só esses recursos aqui, ó. Você já pode testar no seu navegador. E não é só isso. Primeiro, você tem que estar logado também à sua conta Google. Beleza? E olha só aqui, ó. Você digitando arroba, você vai poder chamar agora a inteligência artificial do Chrome. Que antes tinha que ativar na versão Canary, beleza? Então agora você clica aqui. Show, ó. E você pode perguntar qualquer coisa. Tipo, olá. Bom dia. Vou só dar um exemplo aqui para que possamos ativar então o recurso. Vai perguntar aqui para você agora o seguinte, ó. Opa, tirei aqui. Tirar aqui meu webcam rapidamente, ó. Fazer login. Você precisa então fazer login. Como eu disse, faça login para que você possa então utilizar a inteligência artificial do navegador. Sem você fazer login, não vai ser possível você utilizar os recursos de inteligência artificial que já tem no navegador Chrome. Show? Só para que você entenda esse detalhe. Então, bastando vocês aqui colocar o arroba, você já chama esse prompt, esse recurso de inteligência artificial já diretamente no seu navegador. Tem aqui configurações para você mexer também aqui no cantinho, ó. Tem meu webcam, configurações. Show, tem escuro, tudo bonitinho. Testar o Gemini na opção avançado, caso você queira. Então, eu estou aqui, ó. Tipo no site da Caspers, que é essa promoção incrível. Se você colocar aqui o arroba, né. Colocar aqui então o arroba. Show. Está vendo aqui, ó. Gemini. Aí sim. Você vem e faz uma pergunta, certo. Aí depois dessa pergunta que você vai acionar. Tipo, como instalar o Windows. Só dar um exemplo aqui, Windows 11. Certo? Porque aqui no nosso canal, esse aqui é básico para a gente, né. Mas aí você fez isso aqui, uma vez que você já fez o login, automaticamente ele vai trazer para vocês aqui a pesquisa, tudo bonitinho. Show de bola. Está vendo aqui, ó. Mostra os detalhes aqui, ó. O Xerife Tech, o MW Informática e assim vai, ó. Está vendo? Então mostra aqui o Xerife Tech e tudo mais. Então você tem os detalhes, né, de utilização desse novo recurso que anteriormente, como eu disse para você, precisaria ativar, né. Aqui, ó, essa inteligência artificial, Chrome barra flag só na versão câmera que tinha essas funcionalidades. Mas agora a gente pode utilizar. Outra coisa. Utilizando esse comando aqui, ó. What's new? No seu navegador. Pode digitar aí. Vou dar um zoom aqui agora para você ver. Então você digitando esse comando. Eu vou deixar na descrição para você, tá. Você consegue ver aqui o que de novo tem nessa versão. E aqui mostra, ó. Pesquisa no Google Lens. Ou seja, ele adicionou aqui agora no cantinho. Para alguns apareceu agora essa função, tá. Onde você tem aqui, ó. Pesquisar com Lens. Então você seleciona aqui, certo. E você pode selecionar uma área que você queira aqui, ó. Agora para poder utilizar esse recurso. Então ele vai fazer uma pesquisa para você baseado nessa imagem que você acabou de ver. Entendeu? Então você consegue também agora ter esse recurso aqui. Já nos três pontinhos aqui no canto superior. Show de bola. E aqui tem outras opções também como aqui, ó. Converse com o Gemini pela barra de endereço. Agora ficou fácil, certo. Basta você colocar arroba. E pronto. Ficou bem prático mesmo, né. E aqui você tem todos esses detalhes para poder utilizar esses recursos. Mas não é só isso que chegou também, gente. Assim, na verdade, alguns recursos foram aprimorados. Vindo aqui em configurações, aqui na guia de desempenho, nós temos agora algumas opções interessantes. Que é a questão de stand-by em guias que estão inativas. Aparece agora um circulozinho nessas guias inativas. Isso é interessante. Você pode ativar esses recursos aqui, ó. Caso você queira, entendeu. Tem essas opções aqui na guia de desempenho. Que você pode estar habilitando, ó. Adicionar sites específicos. Aparência do card ao passar o cursor sobre uma guia também. Você pode mudar isso aqui em aparência. Então são algumas coisas que chegou com essa nova versão. Mas o mais interessante aqui, sinceramente falando. É justamente agora você ter esses recursos que você acabou de ver aqui como o prompt aqui. Ou seja, adeus ChatGPT, adeus Copilot. Você vai poder utilizar agora todos esses recursos diretamente no seu navegador. Bastando você fazer a atualização do mesmo. E essa última dica aqui, você vai me agradecer e muito. Acessando o nosso site secundário, o Sairu Download. Pode pesquisar no Google, no seu navegador de preferência, tá. Acho que agora vai ser o Chrome mesmo. Aqui no nosso site secundário, beleza. Você vai digitar o seguinte. Chrome. Quando você digitar aqui Chrome. Show. Deixa eu colocar aqui Chrome. Opa, tô digitando aqui errado. O rapaz, o negócio hoje tá ruim. Chrome. Beleza. Você vai encontrar na pesquisa essa raposinha aqui, ó. Cara, acessa esse artigo. Pelo amor de Deus. Essa dica aqui, você vai me agradecer e muito. É sério. Acesse essa raposinha aqui, beleza. Depois você me agradece. Até o nosso próximo vídeo. Grupo Sairu Digital.